Agora o Lula impediu a Dilma de ser candidata aqui no Ceará, para a qual ela tinha sido convidada e tinha aceito, para impô-la lá em Minas Gerais, onde ela desmontou a aliança do Fernando Pimentel, ajudando a derrotar o Fernando Pimentel, para apoiar o Eunício Oliveira, a quem o Lula e o PT deram um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Vai para o diabo a burocracia do PT. Eu estou dizendo aqui que o Lula e o PT deram na Petrobras contratos de um bilhão de reais sem licitação para o seu Eunício Oliveira. Isso tem como provar isso? Eu disse para o Lula, não, o nome da empresa é Manchester. É muito simples, qualquer da empresa olhar. A imprensa brasileira tem muita submissão à Petrobras, por causa das verbas publicitárias, mas o maior contrato são 300 milhões naquela época. E chama-se Manchester, a empresa. E ela faz o que, a Manchester? Terceiriza serviços. Tudo picaretagem, dá puro. O Sérgio Machado metia a mão na transpreta e eu cansei de dizer isso ao Lula. Então, PT, vai devagar comigo, vai devagar comigo, porque eu não gostaria de transformar o PT em meu adversário. Mas você está transformando. Não, estou transformando, não. Cada vez que eles vierem, comandessem, e agora veio da sua pergunta, não porque você interpreta, mas eles estão dizendo, eu vou dizer por que eu não pude apoiar mais o PT. Sabe, eu engoli tudo o que eu podia engolir e regurgitei.